Oi galerinha, eu espero que vocês estejam gostando dessa nova temporada aí, muita gente me pediu pra eu ser adulto, né, pra eu virar um adultinho, vocês viram que deu um salto temporal aí, e eu achei que ficou bem legal, mano, uma inovada na série, porque, meu, se continuar assim do jeito que tá, galerinha, ia meio que acabar, sabe, tipo, já não tinha mais história e tudo mais, então eu resolvi dar esse upgrade, acho que ficou muito legal, Então se você quer que continue a minha história como adulto do Saruto, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque, meu, é muito importante, é muito importante mesmo, beleza? Então é isso aí, deixa o seu like e manda pra todos os seus amigos que falam, ó, o Saruto ficou grande, o Saruto ficou grande, o Saruto ficou grande, o Saruto ficou grande, e lembrando que hoje já tivemos dois vídeos aí no canal, um de Nanatsu no Taizai e o outro de Escola Ninja, beleza? Agora fiquem com o vídeo que tá muito divertido, ai, tá chovendo, ai, 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 não, 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 ai, ainda bem que eu deixei a minha roupa de Hokage lá no meu escritório, senão ia molhar tudo, e eu tenho só uma, ai, eu tenho que chegar ali em casa rápido, eu não quero me molhar, ai, meu Deus, ai, ai, quando eu era criança eu não ligava pra isso, mas agora eu ligo, eu não posso ficar doente, ai, meu Deus, Meu Deus do céu, nossa, eu vou botar um pedágua lá fora, ai, tá muito, tá muito, tá um toro, ó, meu Deus, sério, ai, 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 eu vim jogar xadrez aqui, por que que a minha roupa de Hokage tá aqui? Não, isso aqui é, relaxa, é que a gente botou pra lavar, entendeu? A gente não sabia que ia chover, mas ela não tava no meu escritório até agora há pouco? Eu tenho que cuidar das coisas, senão você nunca vai botar pra lavar Não, pera, pera, você pegou no meu escritório agora, trouxe pra cá já em... quanto tempo? Você sabe que eu sou bem rápido, né? Eu sei, mas eu consigo te acompanhar com os meus olhos Ah, mas é que, dizendo que eu treinei um pouquinho, eu e o Naruto tivemos uma pequena batalha esses tempinhos atrás É, fala aí, Naruto, cadê o novo Naruto? Vovô! Não, não, ele não tava, não, ele tá lá na casa dele, ele disse que ia trazer o novo joguinho pra gente jogar de mesa Meu Deus, meu avô tá ficando velho mesmo, mas, vovô, hoje foi o meu segundo dia como Hokage E, meu, tá sendo uma experiência muito incrível, sério, é muito, sei lá, tipo, gratificante fazer o bem pra vila, sabe? É muito legal, sei lá, parece que, sei lá, eu tô gostando muito, sabe, dessa experiência Só que eu tenho muita coisa pra aprender ainda, muita coisa mesmo, e eu quero fazer tudo de bom pra essa vila Eu te dou os parabéns, pois você se tornou a pessoa que eu sempre quis que tivesse no poder da vila, entendeu? Por isso que eu te nomei como Hokage, eu mesmo Ah, eu fico até com vergonha, vovô, quando tu falava uma coisa dessa Tô orgulhoso de você, Saruto, o novo Saruto Ah, mas vai falar que eu, quando era criança, não era tão, eu não aprontava tanto Não, tanto? Não Você não aprontava tanto, demais Eita, quem que é? Quem é? Quem que é? Saruto Tá chovendo, abre a porta Mi, entra, Mi, entra, entra, entra Eita Saruto O que que você tá fazendo na chuva uma hora dessa? Eu tô grávida Ah, o que? É isso mesmo E? Eu tô grávida Tão rápido assim, cê falou Nossa Que que, pera, repete Eu estou grávida Calma, 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 acuda ele Ai, pega água com açúcar Água com açúcar Eu que devia tá assim? Ai, meu Deus É sério isso? Não, pera, pera, pera É meu filho? Não, Saruto Não é sério Ai, escorreguei, ai, meu Deus Ai, desculpa Não, não, não Vovô Me desculpa É que eu tô meio assim Pera, Mi Esse filho Ele é meu? Não, é do seu tio Ah Não, não tem nada Não, não Ele é meu avô, né? Mas tudo bem Eu não sou dele Mas tudo bem Ai, mas Eu acho que eu quero ser eu, né, bobão Quanto tempo você sabe disso? Eu acabei de saber Vovô, vem aqui Vem aqui, vovô Eu não sou muito novo Eu tenho apenas 18 anos Garuto Isso quer dizer que você vai ter que casar com ela Não, vovô Eu tenho 18 anos Eu acabei de falar Eu tenho 18 anos Você que se meteu nessa coisa aí Agora você vai casar com ela Não fala isso pra ela E não vai demorar que nem um buruto pra casar com ela Ah, tá O meu avô falou Que eu não preciso casar pra ter um filho A gente precisa casar É pra casar sim O quê? Saruto Você sabe o que vai acontecer se a gente não casar? O quê? Eu vou ficar mal vista pra vila toda Ai, isso vai ser ruim Lembrar minha imagem como Hokage, né? É, tá vendo? Deus do céu Tá Eu... Ai, meu Deus do céu Tudo bem Já que é meu A gente vai ter que casar Então me... E mais uma coisa A gente vai ter que morar junto Você sabe, né? É, eu sei Eu não sei se eu tô preparada Mas eu... É a única coisa que resta Mas fica tranquilo Eu sou um homem muito responsável Nossa Né, vovô? Que foi? Vocês vão falar que eu sou irresponsável Eu já fui irresponsável Vocês lembram? Eu tô com dor de garganta Eu tava na chuva É, eu também tava na chuva Eu tive que trazer teu uniforme Tá Mas o nome eu já sei, Mi Que nome? É, você sabe que eu já tive alguma... Já vi ele no meu passado E eu não sei se você vai gostar desse nome Mas o que que se acha de Karuto? O quê? Você não gostou? Você vai ser menino ainda? Vai ser menino Karuto Você não gostou? Ele parece cara Meu Deus do céu Só falta chamar ele de Charuto também, né? Não, não, não Não, pelo amor de Deus Não, não, não Um outro nome Outro nome Ah, ninguém falou isso Quando o meu... Saruto foi colocado em mim, né? Ah, mas Saruto tem uma boa combinação Não, mas Saruto tem uma boa combinação Sasuke e Naruto Ou Sarada e Naruto Ah, tanto faz Ai, meu Deus A chuva lá fora Tá Então vamos fazer o seguinte Nós três vamos pensar em o nome E amanhã a gente se reúne aqui pra conversar sobre o nome Pode ser? Eu acho que eu sei o nome Que nome? Será que você vai gostar? Que nome? Ah, eu tava pensando em Kawaki Não, pelo amor de Deus, não Ó, ó Tá brincando, tá brincando Ó, tá brincando Saruto, Saruto Você sabe que eu não gosto que brinque essas coisas, Mi Calma, calma Você sabe a situação do meu pai Eu sabe que ele tá no hospital Mi, não faz isso, Mi Tá, ô, ô, ô Saruto, vem cá Seu avô, o Naruto Disse que um nome legal Esse é Minato Mas eu acho que não seria tão bom, né? Pra hoje em dia, né? Não, tem que ser um nome novo Eu vou pensar e amanhã a gente conversa certinho Pode ser? Então eu vou falar pro teu avô que você não quis Tchau Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou ir trabalhar Se você quiser, pode ficar aqui, Mi Eu vou ficar, então Porque se eu for pra casa agora Minha mãe me mata Ela não sabe ainda? E eu acho que você vai me ajudar a falar pra ela Ai, eu já te ajudei a adotar uma família Eu acho a família pra você ser adotada E agora eu tenho que falar pra sua mãe Que eu arrumidei pra você Você vai me deixar sozinha? Não, eu vou te ajudar Eu conheço ela há mais tempo mesmo Porque eu que fiz ela te adotar Tá, eu vou pensar em alguma coisa, tá bom? Tá Tá, eu vou trabalhar Beijo Beijo Ai, meu Deus Quanta coisa A gente tá chovendo ainda Ai, meu Deus Ai, deixa eu organizar esses livros Eu queria que tivesse algum livro Pra salvar o meu pai Ainda bem que a Naomi tá cuidando Saruto Mamãe? Que história é essa, Saruto? História do quê? Que história é essa? Que você vai ser pai, Saruto? Ai, quem que te contou isso? Eu não acredito nisso Quem te contou isso? Você não precisa saber quem me contou isso Mas eu não acredito nisso Mas... Mas... Eu quero ouvir da sua boca Você vai ser pai ou não? Não Eu tô falando a verdade Ai, tá bom Eu vou Ai, para Ai, mãe Ai Falando assim Até parece que eu tenho 11 anos ainda Mas tem, não tem? Não Eu tenho 18 anos, por favor Ai, mas você é o responsável mesmo, né? Porque... Ah, vai falar que você e o papai me tiveram muito... Muito velhos também O que foi? Nada Ai Meu Deus Calma, mamãe Você vai acabar quebrando tudo Mas você tá brava por causa disso? Filha, o seu pai tá no hospital Em coma E você vai ser pai, assim? Eu sei Ai, eu vou conseguir você cair Eu queria muito que ele estivesse aqui pra ver, sabe? Pra ele ser vovô e tudo mais Só que... Não tem muito o que eu fazer, sabe? Mamãe Eu só tenho que continuar tentando A chamar o mandato de trazer ele de volta E eu vou conseguir Só que... Eu não posso parar totalmente a minha vida, mãe Eu sou o Hokage agora da vila Eu tenho que fazer o papel Que o pai não consegue fazer mais Filho Você sabe que ter filho não é assim, né? Não é fácil assim Você sabe que isso vai, sei lá Consumir muito mais tempo do que você acha que você tem Ai Eu sei, né? E a nossa família não tem um histórico assim tão bom de pais, né? O meu avô Naruto não foi assim tão bom O meu avô Sasuke também não foi assim tão bom O meu pai também não foi tão bom Minha mãe também não foi tão boa, né? Olha como você fala Mas pode ficar tranquila, mãe Eu vou cuidar dele muito bem, tá? Eu só tenho que escolher um nome Você tem alguma ideia? Um nome? É... Eu já sei Saruto Junior Não, você tá louco? Por que não? Primeiramente que você nem sabe se vai ser mesmo um menino Vai ser menino Eu queria uma menininha Acho que a gente tá precisando de mais mulheres na família Mamãe, você sabia que... Eu já sei basicamente o nome dele Como ele vai ser E o... E que ele é menino, né? Não Eu já vi ele quando eu era mais novo, sabia? Como assim? Ah, é verdade Você me falou dessa história uma vez É, então Vamos ver certinho como conhece as coisas Eu vou pensar, mamãe Mas eu espero que você não fique bravo por causa disso, tá bom? Ah, eu vou ver, não sei Não decidi indo Eu não tô preparada pra ser avó, amor Ah, já tá velhinha, né? Ah, Saruto Daqui a pouco tá igual meu avô Naruto Caduquinho já com cabelo branco Olha Ai, mamãe Eu vou voltar a trabalhar, tá bom? Porque eu tenho que organizar todas as missões aqui pros linhas, tá bom? Tá E olha, você se cuida, menino Pode deixar, mamãe Eu sempre me cuidei Hum, tô de olho, viu? Ai, ai Como que ela sabe? Foi a minha ou o meu avô que foi pro foqueiro? Ai, agora só falta eu saber o nome